Música Bora que vamos agora então maluquete E o time do cara é mito né Nossa cara me deu uma bolada já nas ventas Já pra ficar esperto maluco Vamos ver se vai dar aí pra fazer alguma coisa Contra esse time do cara aí Que esse time do cara tá osso Olha que bolão pro Bamba Meu amigo Meu amigo Tô numa fissura pra jogar esse pass Tô numa fissura pra jogar esse pass Opa 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 O time do cara é bom mas não é dois O time dele é bom mas não é dois Meus amigos E muito obrigado pelas 380 pessoas aí Acompanhando a live Tamo junto E manda 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 aquela coquinha mano Também de boa Ózio Lacassete Lá em cima Pro Lucas Paquetá Vida boa Gol Dele, dele, dele Lucas Paqueta Ah, o maluco joga muito O maluco Bolão, Lacazette Bamba Lá pro Lacazette Vai correr Lacazette Joga muito Lacazette Opa Já deu drible aqui Bolão, vamos Opa, opa Seu juiz Olha a bamba Ai, na trave, meu amigo Que isso, hein Casi deu Tira a bola dele, Manu Ah, tentei tirar, mas não rolou Aí não rolou não, velho Tenta sortear o Thiago Silva É, maluco, olha isso Não Não Tomei no final do jogo Sortearam o Thiago Silva Pô, muito obrigado Muito obrigado, hein, 68192 Tamo junto, mano Nunca digo Tomar esse gol Tá maluco Ai, ai, ai Ai, Mandy Ah, velho Que isso, maluco Ah, pelo amor de Deus O Messi é roubado demais Muito roubado Nossa Não Não, caramba Toca pra frente Essa birosca do caralho Não, mano Vamos ver como vai ser o próximo Após Que cagada, velho Que cagada Bora que bora, então Salve, Helio Silva Lins Tamo junto, meu bruxo Se não tá seguindo Segue aí Já deixa aquela coquinha marota Aí pra ajudar também Ah, nação PES E aí, Helio Pô, tamo junto, mano Ah, tô ligado que tu é sim, mano Tu que foi Foi Ah, tu que é Tu que comenta lá no No canal De vez em quando, né, mano Tamo junto Valeu aí, velho Deixa a coquinha aí Pra bombar Opa Bimba Bimba Gol Tá lá Boa, goleirão Ó, o goleirão Salvando a pátria Aí, aí Ele que se ferrou Ele se ferrou, meu amigo Ih, hi, hi Lá Cacetei O cara joga muito Vamos que vamos, velho Vamos que vai dar pra ganhar Essas sextas partidas, hein Meu amigo Aí sim, maluco Opa 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 Tomei o gol Tomei o gol Aí, deu ruim Depois dos 500 É embaçado, né Foi até 515 Isso aí travou Ah, não tomar gol agora, não Meu De novo, cara Igual Igual a outra partida, cara Tô divulgando, maluco Ah, não Eu sempre tenho que tomar o gol, né Sempre tenho que tomar o gol Meu Deus, cara Que isso Vamos, cruzada Acabou com a festa do Haddad Tentar ganhar uma, pelo menos, aqui, né, velho Só pra não ficar feio Pelo amor de Deus, velho Ah, maluco Aí não, hein Bamba Tá lá Vamos, time É a última especial Né Cuidado é que ligado, mano Não acredito Não acredito Não vai dar tempo, não Esperou eu sair Ah, o cara é esperto, maluco Opa Opa Lá, casa Daquela driblada Mesmo assim Os adversários não conseguem evitar Mais uma grande demonstração Que isso, Raza Nossa Agora eu já acabei, hein Meu Deus Vou tomar uma goleada Icardi Hazard Olha o time dos malucos, velho Lá esse Mbappé pra completar Olha isso, mano Ah, porra Olha isso Eeeh, agora deu lag Agora foi lag Ih, maluco Deu lag, mano Vai cair a conexão Tomara, né Porque eu tava tomando 5x1 Olha isso, mano Caiu Não foi validada a competição Eu não derrubei, gurizada Eu juro que eu não derrubei Eu não derrubei Não sei o que houve Tava com lag mesmo Eu ganhei, cara A internet do cara Que era bugada Mano Ah, nunca critiquei, mano Eu ganhei o bagulho, maluco O que que eu falei? Eu falei o quê? A gente vai ganhar a última partida, mano A gente vai ganhar a última partida O que que aconteceu? Ganhamos essa bosta, mano Ganhamos Você é o bichão mesmo, hein O cara quer jogar com a... Com tudo bugado aí Com lag Deu, mano Deus, Deus é... Deus é justo, velho Deus é justo Aí, sou o azul Agora sim Eu com o azul, mano E com o Messi Ah, meu amigo É pra ganhar mesmo Vai, Messi Ah, chuta Chuta, chuta Golaço Golaço Aí, ó Aí sim, maluco Ali Bolão Chuta Boa 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 O feio É gol feio O feio é não fazer gol Então é nóis Tentou o passe Será que alguém chega? Bolão Toca aqui Boa Aí sim, velho Agora tô no time bom Mais um Que goleada Boa Golaço Meu amigo Golaço, hein Meu amigo Pô, valeu, Petros Que bom, mano Que bom que curtiu, maninho É nóis Que lançamento, hein, mano Olha aí Recuperei Bateu E é gol Tá lá, galera Tá lá Boa Vai para o YouTube Essa parte Então vamos Que vamos fazer A abertura do pacote Vamos ver o que vai vir, mano Cara, podia vir o Messi, né, mano Pô, joguei tão bem Com o Messi ali, mano Ou o Neymar, né O problema é que Esse pacote não é Dos melhores, né Opa, opa, opa Não, não Já ganhei, já ganhei Já ganhei o bagulho Não quero jogar mais, não Contrato Empresários Grandes Finalizadores Esse aqui Para abrir esse aqui Olha o primeiro Abre esse aqui Só para ver o que que vem O que que pode vir, né Vamos ver Tornado Messi O Neymar É todo mundo, né, velho Sempre é todo mundo Nessa bagaça É isso aí Vamos que vamos, então Vamos dar os 25 mil Aqui mesmo E vem que vem Eu sei que vai vir Um cara da hora aqui, mano Vamos que vamos É da onde? É da Inglaterra Já viu o Lukaku, né Lukaku Está bem Agüero, sei lá Ô, bola preta Ô, bola preta E é que? É Agüero? Agüero? Agüero É o Agüero, mano É o Agüero Meu Deus, cara Eu não estou acreditando Eu não estou acreditando nisso Sérgio Kuna Agüero Mano Sempre quis ele Desde o PES 2015, velho Desde quando saiu O MyClub Sempre quis ele, mano Para quem não sabe Agüero é um dos jogadores Que eu mais admiro no futebol Meu Deus, cara Agüero no time, velho Vai ser meu titular Certamente Sérgio Kuna Agüero Aí sim, maluco Aí sim Agüero, maluco Agüero É o nome dele, cara É o nome dele Boa, garoto Agüero É tricolor, velho Agüero É tricolor Boa Aí sim, velho Agora vamos tirar o outro Lá que a gente tem de Free, né Agora não precisa vir Mais ninguém, velho Agora está de boa Já valeu Já valeu Já valeu Mas se vier uma outra Bola preta A gente não vai ficar triste Também, né A gente não vai ficar triste Mas Opa Onde é que é? Inglaterra Oh, carai Inglaterra também Bola prata Bem que eu queria Isso aí mesmo Zuzak Que isso, maluco Que isso Nem sei pronunciar o nome Maluco Mas, cruzada A live e o vídeo Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de seguir De seguir Link aqui na descrição Aqui Lá pra vocês Não perderem nenhuma live Beleza? Então é isso aí Vai estar todas as informações Aqui na descrição Segue lá E não se esqueçam De deixar o like Se inscrever no canal E Até a próxima live Até o próximo vídeo Tamo junto, gurizada Falou Um abraço Fui É nóis Tchau Tchau